Não dá pra entender Como esses maluqueiros fazem muito dinheiro Com a baseada é gente o dia inteiro As festas na casa dele parece um puteiro Não dá pra entender Como esses maluqueiros fazem muito dinheiro Com a baseada é gente o dia inteiro As festas na casa dele parece um puteiro Tá correndo com o sábio, forte abraço, sincero e organizado E já de bate pronto, nós avisando Tem pano pra safado Não vem pagando madeira e nem de falso milionário Nós já sabe, teu corpo tá pago Interesseira, bandoleira, é feio, é fato Mas feio ainda é ver os comédia, criado e barbado Que fez a ceia do maloca, criado e veia É só Raul, o 71 Avisa aí que na tropa do Gebro eu tô mais um Prazer, eu sou cadu Não resido na sul Mas se me ver pular Fica tranquila, tá comum É só Raul, o 71 Avisa aí que na tropa do Gebro eu tô mais um Prazer, eu sou cadu Não resido na sul Mas se me ver pular Fica tranquila, tá comum M Sport, 300 cavalos Aro 22, é por 20 tá chocado Arrocha no borde, corte, patinar Da sul vô pra norte, tromba aos aliados Luzica é só golpe, nem dinheiro fácil Na sobra de pedra o que manda é a grana Chama essas ponta que o bagulho tá regado Abre as garrafas que a madruga é uma criança O recalcado para de comediagem Aqui é a evolução e nós não tá fazendo média Aqui é o certo, nós aceitamos pilantragem Só não vende piolagem e invejosos é o ela Na tropa do Ge só tem nego conduta E a oposição fica assustada Mas correu atrás, hoje nós destruta Que a gata na garupa dá mil e sem cilindrada Passei no capão, de ensolarado Dessa vez passei chutado de bebidado E a ocasião, deixo os bico atacado Um bolso tá floresta e o outro tá aquário Passei no capão, de ensolarado Dessa vez passei chutado de bebidado E a ocasião, deixo os bico atacado Um bolso tá floresta e o outro tá aquário Não dá pra entender Como esses maluqueiros faz muito dinheiro Com uma baseada, é gente o dia inteiro As festas na casa dele parece um puteiro Não dá pra entender Como esses maluqueiros faz muito dinheiro Com uma baseada, é gente o dia inteiro As festas na casa dele parece um puteiro Pode dar sua expectativa Hoje que nós tá nativa Vários falam que foi sorte, né? Pode avisar, nós tá nas pistas Bancando várias cretinas O sistema não acredita que é o menor ralé Foi engraçado ver O olho é diferenciado, quem pagou pra ver Hoje vem nós montando os placos, tirando o lazer E é melhor ficar calado, eu não tô quer dizer Eles falam que é sorte Quando me vê na quebrada de Lacoste e Porsche Só vê nossas conquistas, mas não vê o corre Sei que eles se perguntam como é que pode Eles falam que é sorte Quando me vê na quebrada de Lacoste e Porsche Só vê nossas conquistas, mas não vê o corre Sei que eles se perguntam como é que pode Hoje nós tá de navão, tá de carrão Tá tirando onda pela zona sucapão E o giro maloca de golfão E a previsão é que o tempo tá ficando bom Então vamos estourar rojão pra comemoração da nossa vitória Já dizia meu mano chorão e passou a visão São dias de lutas e dias de glória Já dizia meu mano chorão e passou a visão São dias de lutas e dias de glória Veja que esse mundo gira De qualquer forma e gira Atrai várias cem Eu vou conquistar a bandida Aquela que não dava bola pra ninguém Veja que esse mundo gira De qualquer forma e gira Atrai várias cem Eu vou conquistar a bandida Aquela que não dava bola pra ninguém Eu vou conquistar a bandida Aquela que não dava bola pra ninguém Falando com todos, andando com poucos Mas acima de tudo acreditando só em Deus Sei que no passado já passei sufoco Hoje o fogo é no trabalho e progresso pros meus É o beat rasteiro, é som de maluqueiro Siga que tá cantando então pega a visão Fogo no skunk, partiu pro rasante Alô DJ, aumenta o som e se liga no refrão DJ, evitamento o som OIWN, aumenta o som e se liga no refrão Tu fala de estremece, as garota desce Louca pra tomar uma dose de Jack Não precisa mandar elas mesmo que pede Vai jogar a rava em cima da hornete Tu fala de estremece, as garota desce Louca pra tomar uma dose de Jack Não precisa mandar elas mesmo que pede Vai jogar a rava em cima da hornete Foi pra jogar a rava Foi pra jogar a rava em cima da hornete Foi pra jogar a rava Foi pra jogar a rava em cima da hornete Não dá pra entender Como esses maluqueiros faz muito dinheiro Uma baseada é gente o dia inteiro As festas na casa dele parece inteiro Não dá pra entender Como esses maluqueiros faz muito dinheiro Uma baseada é gente o dia inteiro As festas na casa dele parece inteiro Não dá pra entender Como esses maluqueiros faz muito dinheiro Não dá pra entender Como esses maluqueiros faz muito dinheiro Uma baseada é gente o dia inteiro As festas na casa dele parece inteiro Um sábio forte abraço Sincero organizado E já te bate pronto Mas avisa não Tempando passar Tchau